Para ser prévio, contrário à aprovação, esse foi o posicionamento do pleno do TCE de Mato Grosso às contas de governo de 2020 da Prefeitura de Torichorel. Das irregularidades apresentadas pelo relator do processo, o conselheiro Walter Albano, algumas foram consideradas gravíssimas, a exemplo do registro de déficit de execução orçamentária e o não recolhimento da cota patronal ao regime próprio de Previdência Social. Estou verificado ainda aumento significativo de gastos nos dois últimos quadrimestros do mandato e resta pagar inscrito em determinadas fontes sem recurso disponível para custeá-las. Soma-se a todo esse contexto os sofríveis resultados da gestão no período de 2017 e 2020, no qual se verificam outras ocorrências de déficit orçamentário, acentuada queda do coeficiente, do quociente, digo, da situação financeira, aumento expressivo do saldo da dívida pública e recorrente descumprimento de obrigações previdenciárias sem a existência de causas que pudesse justificá-las. Mesmo identificando o cumprimento dos investimentos constitucionais com gastos com pessoal, saúde e educação, o conselheiro relator votou pela emissão de parecer prévio contrário ao balanço de 2020 do Executivo de Torichorel com recomendações ao Legislativo Municipal, uma vez que as irregularidades comprometeram o equilíbrio das contas. Legenda Adriana Zanotto